Do alto dá pra ter uma ideia de como ficaram as ruas. Os moradores dessa casa de esquina ficaram ilhados. A água chegou a invadir a casa e por pouco não derrubou o muro. Já nesse outro ponto, os carros tiveram dificuldade para passar por causa da água acumulada. A situação na avenida Padre Pelágio também foi crítica. Nesse momento a situação é bem mais tranquila. A água já baixou, inclusive segue sendo escoada para os bueiros. Mas ali na frente a gente tem uma tampa, que seria uma espécie de esgoto também, que está transbordando, talvez seja pela quantidade de água que também entrou nessa rede fluvial. A casa do Fernando por pouco não ficou alagada. É só dar uma chuva forte e aqui, você pode até olhar minha calçada lá, é bem alta. A rua aqui alaga todinho, isso aqui tampa todinho de água. Aqui durante a chuva, então, ficou mais ou menos um metro de altura. Geralmente aqui, a comporta ali fecha, porque aquilo é uma comporta que pega água da rua. Aí a água só vai em torno até naquele terceiro, quarto degrau meu lá. No momento da chuva, o que vocês fazem aqui? A preocupação com certeza é muito grande. A chuva não tem problema, a água draga normal. O problema é que quando a chuva para, que o órgão enche, aí fecha a comporta lá, certo? Aí transborda tudo. O nível do córrego Anicuns, que corre ao lado, também subiu bastante.